Olá amigos, sejam todos Muito bem-vindos Previsão de novo petifino em benefícios por incapacidade Põe em rota de colisão peritos e INSS Vejam A revisão de benefícios por incapacidade volta à tona De um lado está o Instituto Nacional do Seguro Social INSS Que pretende iniciar um novo petifino nesses pagamentos ainda neste ano Do outro lado está a Associação Nacional de Médicos Peritos A ANMP Que não quer retomar esse tipo de perícia enquanto a pandemia persistir Vejam que é previsão do INSS o petifino para 2021 Isso o próprio presidente do INSS, Leonardo Rolim, já havia dito Em uma entrevista no canal do Youtube Porém, ele mesmo disse que não havia nenhuma data marcada Enquanto durasse a pandemia, não haveria o chamamento para as perícias médicas A previsão é que, a partir de agosto, os segurados que recebem benefícios por incapacidade temporária O antigo auxílio-doença, sem data de cessação, passem por essa checagem Seguindo os mesmos moldes do programa criado pelo ex-presidente Michel Temer do MDB O novo petifino prevê o pagamento de bônus aos peritos para que faça uma revisão Para isso, será editada uma medida provisória Fixando o valor que deverá ficar em R$ 57,20 por perícia realizada Conforme anteriormente estabelecido Procurada, a Secretaria de Previdência informou que o programa de revisão de benefícios por incapacidade Está previsto em lei É a Lei 13.846 que atende ao monitoramento de órgãos de controle O objetivo é evitar pagamentos indevidos que oneram os cofres da Previdência Social A legislação garante ao INSS a revisão de benefícios com suspeitas de irregularidades De tempos em tempos Para Francisco Eduardo Cardoso Alves Presidente da ANMP Associação Nacional dos Médicos Peritos Abro aspas Não há o menor cabimento expor segurados e servidores a riscos neste momento Fecho aspas Sobre os riscos de contaminação por Covid-19 A Secretaria de Previdência afirma que todas as agências da Previdência Seguem os protocolos sanitários para atendimento Dos 724 postos que tem serviço de perícia médica 619 estão funcionando Ainda conforme a pasta 2.549 peritos médicos estão com as agendas abertas para atendimento Abro aspas As agências que eventualmente ainda permanecem fechadas Por não atenderem aos critérios sanitários para reabertura Não impactarão no programa de revisão Fecho aspas Acrescenta a Secretaria de Previdência Então de acordo com o Governo Federal A previsão seria para agosto Começar este novo petifino nos benefícios por incapacidade Os auxílios doença Mas como dissemos anteriormente É uma previsão E mesmo sendo uma previsão do Governo Federal Ou do INSS A Associação Nacional dos Médicos Peritos é contra Agora a Associação se opõe a chamar todo esse pessoal para as perícias médicas Como falamos o presidente Leonardo Rolim havia dito que enquanto durasse a pandemia Não haveria este petifino Agora a previsão de um novo petifino para começar a partir de agosto deste ano É uma previsão dos benefícios por incapacidade Porém a Associação Nacional dos Médicos Peritos se opõe a este chamamento para as perícias médicas Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo Hoje é terça-feira Dia 15 de junho de 2021 Muito obrigado a todos A Associação Nacional dos Médicos Peritos